Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de maio de 2023, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos várias novidades interessantes aqui, mas nem todas boas, tá? Bom, ontem teve mais um bombardeio russo com drones e mísseis em toda a Ucrânia, mais uma vez a grande maioria foi derrubado, mas alguns destroços de drones causaram um incêndio num prédio lá em Kiev, no nono andar do prédio, nada muito sério, mas mais um absurdo os russos estarem atacando população civil, né? Ontem também tivemos um grande ataque ucraniano aqui em Melitopol, o que está acontecendo aqui, né? Os russos estão perdendo espaço nos flancos em Barmut, Então, eles desviaram todas as reservas que eles tinham aqui em Zaporizia, essas reservas estavam ali porque estavam aguardando a contra-ofensiva ucraniana, eles desviaram essas reservas para a região de Barmut, passando aqui por Mariupol, que é um hub de logística russo importante aqui, né? E quando elas estavam passando por aqui, os ucranianos deram um jeito de já dar uma afinada nessas reservas russas ali na região, né? É aquilo que eu falei para vocês, a ideia desse ataque aqui em Barmut também é esse, é atrair as reservas para cá, porque muito provavelmente a contra-ofensiva mesmo não vai ser aqui, vai ser aqui em Zaporizia, excelente que os russos estão caindo nessa armadilha, né? E, por falar em Barmut, essa é a má notícia do dia. Parece que falta apenas um pedacinho da cidade e, segundo algumas informações, os ucranianos estão se retirando desse último pedaço da cidade que ainda estaria em controle da Ucrânia. Portanto, tudo leva a crer que hoje, ao longo do dia, o Prigojim vai poder dizer que Barmut foi tomada pelo grupo Wagner, né? E eu fico me perguntando realmente até que ponto será que os ucranianos de fato não aceitaram o acordo com o Prigojim? Porque, para para pensar, né? O Prigojim está tentando tomar Barmut há meses e meses e meses e aí depois da história desse acordo, eles conseguem de fato tomar Barmut, né? Se os ucranianos tiverem em troca disso a informação sobre as tropas russas, vai ser excelente, porque, como vocês sabem, Barmut não é uma cidade estratégica, perder Barmut já atendeu as necessidades ucranianas de atritar as forças russas ali, então pode ser que seja uma alternativa mesmo. O fato é que, de novo, os flancos continuam avançando, os ucranianos continuam avançando nos flancos da cidade, né? Na Geórgia, esse país que fica aqui ao lado da Ucrânia e que também tem áreas invadidas pelos russos, o governo da Geórgia decidiu aceitar voos diretos da Rússia, né? Vocês sabem que lá, parece que na última eleição ganhou um governo pró-Rússia, então a situação está meio complicada, o povo não quer isso, mas o governo é pró-Rússia, então resolveu aceitar voos diretos de Moscou novamente aqui para a capital Tbilice, eu não sei como é que pronuncia de forma correta isso, mas enfim. Ontem chegou o primeiro avião e já causou um monte de protesto na Geórgia. Aí teve protesto no aeroporto, no congresso, protesto num monte de lugar, já estão querendo rever essa liberação das aeronaves de Moscou diretas para a Geórgia agora, né? Outra coisa é o G7, o encontro do G7 lá no Japão, já começou ontem o encontro e hoje chegou o Zelensky lá. Quem mais chegou lá? Chegou o Lula, chegou o Narendra Modi, chegou um monte de gente convidado pelo grupo G7 para participar lá do evento. Eu já tenho um monte de pacotes de armas anunciados e a grande novidade é justamente a formação de um consórcio de países ocidentais que vai treinar e fornecer os caças F-16 para a Ucrânia. Agora já é oficial, já está liberado o caça F-16, vamos ver agora só a questão do cronograma de treinamento e coisa e tal. E tem mais armas chegando também, mais pacote de ajuda de arma para a Ucrânia a ser anunciado nesse evento do G7, né? E bom, infelizmente o Lula, o nosso pinguço corrupto de plantão está lá também. Eu já estou preocupado com as merdas que ele vai falar por lá, né? É traumático esse tipo de coisa. Espero que no ambiente que ele está lá, vendo como o mundo inteiro está unido em torno do Zelensky, ele mude a cabeça dele. Perceba como o Putin sequer pode ir no Japão, porque se fosse lá seria preso pelo crime de guerra que ele já foi condenado lá no Tribunal Penal Internacional, né? É bom que o Lula perceba a situação real nessa história. Quem sabe a gente não tenha um posicionamento correto dessa vez, mas eu sinceramente não tenho esperança. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por vou tirar a barba no impeachment do Lula, Ucrânia venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o bombardeio que teve ontem, né? Mais uma vez os russos tentando atingir civis em toda a Ucrânia. Particularmente foi em Kiev, foi muito forte a coisa lá. Tem aqui um prédio que foi atingido no alto, né? Na verdade, nenhum drone atingiu o alvo ontem, mas quando você atinge o drone com a defesa antiaérea, ainda caem os destroços deles e muitas vezes esses destroços ainda podem explodir ou pegar fogo e causar esse tipo de problema, né? Então lá em Kiev teve esse incêndio aqui no teto de um prédio de nove andares, uma hora da manhã. Imagina a dor de cabeça do pessoal que estava dormindo, né? E aí com esse ataque, realmente um susto enorme, né? Mas não foi só em Kiev, teve também Chernihiv, Rivini, Evolim, enfim, num monte de lugares teve ataque ontem. Todos os 20 drones Shahid-136, que são aqueles drones iranianos usados pelos russos, foram derrubados ontem. 18 deles atacaram a região de Kiev, né? Houve dano para carros e apartamentos por destroços, mas felizmente ninguém ficou ferido. Também teve um drone Orlan, desculpa, é um Merlin, que é um drone de visualização que também foi derrubado pelos ucranianos. Ou seja, o mês de maio, todinho, todos os dias, inclusive quando eu estava lá em Kiev, eu passei por isso, todos os dias teve ataque russo com drones ou com mísseis na cidade de Kiev, né? Sinal de que realmente os russos estão muito preocupados com a questão do Patriot que está lá e vamos ver por quanto tempo eles conseguem manter esse nível de pressão sobre a Ucrânia, né? Bom, um monte de incêndios na Rússia de ontem para hoje. De ontem para hoje, assim, volta e meia tem incêndio na Rússia, é impressionante como as coisas pegam fogo lá na Rússia. O código de bombeiros dele, o código de combate a incêndio deles lá deve ser muito fraco mesmo. Todo dia tem. Mas de ontem para hoje eu vou te falar um negócio, olha só, isso daqui foi em Cubã, um incêndio numa fábrica de plásticos, né? De material plástico. Isso daqui foi em Voronés, na região de Voronés, lá na Rússia, né? Um depósito de coisas de madeira, placas de madeira, né? De tábuas de madeira. O fogo chegou numa área de 1.200 metros quadrados, bem grande mesmo. Aí aqui é na região de Moscou, na cidade de Kaxira. Não tem muitos detalhes aqui, mas dá pra ver que teve mais um incêndio aqui ontem também, né? E finalmente em Ekaterinemburg, lá na Rússia também, um incêndio no que parece ser um depósito da estrada de ferro lá na região, né? Então pra você ver que de ontem pra hoje realmente teve um monte de incêndio em Moscou, né? Agora, o que chamou a atenção mesmo de ontem pra hoje foi isso daqui, ó. Em Mariupol, aqui ó, deixa eu botar desde o início aqui. Olha a explosão, enorme a explosão lá em Mariupol. Duas explosões em seguidas. E não se sabe se foi o Storm Shadow, se foi o High Mars, o que que foi especificamente que explodiu aqui em Mariupol. Mas certamente foi uma explosão grande isso daí, né? A região, o lugar onde foi, foi próximo ao aeroporto da cidade. Então teve várias imagens ali mostrando essa grande explosão ali próximo do aeroporto da cidade. Aqui, ó, tem as imagens aqui. O aeroporto de Mariupol. Mariupol é essa cidade controlada pelos russos aqui. E a explosão aconteceu aqui no aeroporto de Mariupol, que fica a oeste da cidade. E que é usado como base das tropas russas ali na região, né? Então, os ucranianos atingiram alguma coisa importante ali. Pode ser High Mars aqui? Olha, aqui seria no limite do High Mars, tá? Daria bem em cima do limite. Então, assim, em tese pode ser. Mas o mais provável é que tenha sido o Storm Shadow já, né? Os ucranianos agora já têm o míssil de mais longo alcance, que chega a 160 quilômetros. Aí pro Storm Shadow é molezinha chegar aqui. Então pode ter sido isso também. Agora, o ponto importante dessa história foi o seguinte. Aqui, ó, o pessoal tá dizendo que tinha um grande acampamento com 150 soldados e defesa que foi atingida lá em Mariupol. Isso foi o objetivo do pessoal, né? Parece que também eles estavam transferindo helicópteros pra Mariupol. Então, isso daqui é a imagem dos helicópteros chegando no aeroporto de Mariupol ontem à tarde. E o ataque, como vocês viram, foi à noite, né? Os ucranianos atingiram o aeroporto à noite. Então pode ser que tenham visado também esses helicópteros. Mas, na verdade, o que a gente vai falar mais adiante, vai mostrar mais adiante o que houve nisso daqui, isso aqui, é justamente por quê? Porque os ucranianos continuam avançando nos flancos em Barmut. Então os russos estão transferindo tropas aqui da região de Zaporizia para Barmut, né? E como eles querem passar por essas tropas, tipicamente eles fazem pela retaguarda, pra não passar aqui na linha de frente, não ser alvejado mais facilmente, né? Então o caminho que eles fazem é tirar as reservas daqui, passar por Mariupol, e depois chegar aqui em Barmut, aqui por cima, né? E a questão toda é, parece que os ucranianos já estão querendo aí, já diminuir essas reservas russas nesse processo de passagem por ali. É bom para os ucranianos por dois motivos. Primeiro, justamente porque nesse processo de você movimentar tropas, você acaba expondo essas tropas reservas que os russos tinham aqui. E segundo, porque você botando essas tropas todas aqui em Barmut, ok, pode ser que você estabilize ali em Barmut, pode ser que os ucranianos não consigam avançar muito ali em Barmut, mas ao mesmo tempo você retirou tropas de reserva daqui, da região de Zaporizia, que muito provavelmente é onde será iniciada a ofensiva ucraniana, né? Então só tem vantagem para os ucranianos isso daqui. Excelente que os russos estejam fazendo essas movimentações aqui, né? Bom, parece que o local onde foi atingido é justamente o aeroporto, a gente já viu aqui, é onde estavam essas tropas russas na região. Ele mostra aqui uns pontos em que pode ter sido o objetivo mais específico desse ataque, né? O que eu estou entendendo desse mapa aqui, que na verdade não foi exatamente no aeroporto, foi nessa área aqui, um pouco ao norte do aeroporto, que é justamente onde estariam as tropas russas, né? O que importa é que tenha destruído os russos aí no final das contas. E não foi só ontem à noite, não, tá? Hoje cedo, no amanhecer do dia de hoje, dia 20, teve várias ações da defesa antiaérea russa ali em Mariupol, e muita gente comentando sobre explosões na cidade, né? Então vários residentes lá de Mariupol reportaram explosões, começando às 6 horas da manhã, hoje com a defesa antiaérea muito ativa. Ou seja, não acabou não. Os ucranianos ainda estão atacando lá a região de Mariupol, visando justamente dizimar essas tropas russas que estão se movimentando pela retaguarda, né? Tem uma grande nuvem de... aparentemente de alguma coisa que explodiu ou pegou fogo em Avdivka. Avdivka é uma cidade que está nas mãos dos ucranianos, mas essa filmagem que foi feita lá provavelmente mostra isso na região, nos arredores de Avdivka. Ou seja, Avdivka está aqui próximo a Donetsk, né? Então aqui essa região é tomada, está na mão dos ucranianos, mas tem muita coisa russa aqui perto, né? Então provavelmente esse incêndio aqui foi alguma coisa atingida ali na região dominada pelos russos próximo à Avdivka, né? Aqui também em Enikyevo. Enikyevo é uma outra cidade ali também próxima a Donetsk, em que também teve uma Bavovna aqui, teve uma explosão na região dominada pelos russos aqui. Alguma coisa foi atingida por ali, né? Enfim, essas operações, os ucranianos têm feito isso com frequência aqui na retaguarda para diminuir a logística russa, e agora, particularmente, a gente vai ver daqui a pouco justamente essa questão de impedir ou atacar essas reservas em movimentação em direção a Barmut, né? Apesar de que é excelente que os russos estejam mandando essas reservas para Barmut e assim esvaziando aqui em Zaporizia. O Igor Jirkin está desfilando todo o seu pessimismo aqui sobre a situação na, entre aspas, Operação Militar Especial. Já faz tempo que ele diz que ele considera a guerra perdida e coisa e tal, e ele fala aqui que um homem de grande inteligência, o Peskov, que é o porta-voz do governo russo, disse que essa Operação Militar Especial está sendo arrastada, está sendo de forma deliberadamente arrastada pelo governo russo, né? Ou atrasada pelo governo russo. E daí ele fala aqui a Rússia deliberadamente está atrasando a Operação Militar. E o que ele tem na cabeça quando ele fala isso? Ou ele é um sabotador, ou é um cretino, ou então é ambos. Deixa eu explicar para você, isso aqui é o que está dizendo, lógico, o Igor Strelkov aqui, ou Igor Jirkin, como você preferir, né? Ele diz aqui que se ele pensa que essas palavras representam a visão de um secretário de imprensa normal para os soldados que estão sentados debaixo de fogo lá no fronte, e também para os inúmeros residentes das áreas, entre aspas, liberadas pela Rússia, que estão sendo mortos e coisa e tal. Então, ele é um cretino. Se ele acha que isso é uma coisa que deveria ser falada para os soldados, para as pessoas que estão sofrendo ali na linha de frente, ele é um cretino. Agora, se ele acha que, se ele falou isso de propósito, então ele é um sabotador, porque essas palavras acabam gerando nos soldados que estão lutando na linha de frente mais do que revolta, né? A questão realmente de, talvez, vai acabar gerando uma revolução contra as autoridades da região ali, né? Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo uma revolução? Quer que seja uma revolta armada dos soldados? Por enquanto, a Rússia pode continuar sem o Pescov. Infelizmente, não consegue continuar sem o Putin, como eu disse muitas vezes, apesar da minha opinião sobre ele. Ele conclui aqui. Ou seja, ele está criticando muito o Pescov por ter falado que a Rússia está propositalmente atrasando a Operação Militar Especial. A gente sabe que não está. A Rússia não tem capacidade de andar mais rápido, de efetivamente atacar lá na Ucrânia. Ele já perdeu essa capacidade há muito tempo. Mas o que ele fala é isso. Você está dizendo isso de propósito, só pode ser por sabotagem ou então por cretinice, né? Ou então pelas duas coisas. Além disso, numa outra parte dessa mesma entrevista, ele percebeu que, olha só, que o pessoal de Herson odeia a Rússia. Quem poderia imaginar isso? O seu país vai lá, invade a área. O pessoal está pacificamente lá no país deles, cada um com sua propriedade privada, levando a sua vida, trabalhando, tratando a sua família. Aí de repente chega um país estrangeiro, invade, fala, não, agora vocês são russos e coisa e tal. E as pessoas não gostam. Quem imaginaria esse tipo de coisa? É o que eu falo. Só um idiota desses nacionalistas russos mesmo para acreditar que isso teria outro resultado. E segundo ele fala que mesmo lá em Donetsk e Luhansk, que já estão há nove anos com esse negócio, ainda assim tem muita gente lá contrária aos russos. É lógico, pelo mesmo motivo, né? Enfim, agora vamos falar aqui de Barmut, que a situação, eu lamento informar para vocês, não é boa. Tudo indica que os ucranianos, se já não saíram neste momento de Barmut, estão abandonando as últimas posições. Esse daqui foi um ataque com munição incendiária feito ontem pelos russos, nos últimos metros ali da cidade que ainda estavam tomados pelos ucranianos. Se você vier aqui em Barmut, esse mapa aqui está um tanto desatualizado, mas como vocês podem ver aqui, essa parte aqui ao norte e essa fortaleza aqui, essa citatela, como eles chamam aqui, já foi tomada pelos russos. Os ucranianos estavam ainda nesse restinho aqui da cidade, essa última linha de prédios aqui e essas casas aqui. E, aparentemente, isso foi o alvo dessa munição incendiária. Sim, isso é crime de guerra e coisa e tal, mas os russos já têm feito isso há bastante tempo, já têm usado esse tipo de munição de forma ampla dentro de cidade. Não poderia. Por quê? Por incrível que pareça, ainda tem civis dentro de Barmut, e isso daí, no caso, acaba matando indiscriminadamente civis e militares. Então, essa foi a visão da noite de ontem, e aqui é um mapa, segundo algumas fontes aqui, que mostram que, na verdade, sobrou só essa pontinha aqui próxima a Ivanives, que é aquela pontinha onde tem o avião. Então, repara que está um pouco diferente desse mapa aqui, está dizendo que tem alguns prédios aqui, mas esse mapa costuma ser mais atrasado mesmo, ele demora para atualizar. E pode ser que os ucranianos tenham avançado alguma coisa aqui para garantir essa ponta, essa coisa aqui é justamente onde tem a estátua do MiG-17 do avião aqui nessa região aqui de Barmut. Então, parece que agora falta só um pedacinho mesmo, que ainda não foi tomado pelos russos. É lógico, o Cromov também ainda está na mão dos ucranianos, mas Cromov é só um vilarejozinho, não tem nada significativo. Então, se os russos tomarem esse restinho aqui, eles podem dizer que tomaram Barmut. E a informação que a gente tem, de acordo com as fontes, as últimas unidades da retaguarda das forças armadas ucranianas saíram da cidade de Barmut. Isso aqui não é um comunicado oficial, isso são fontes ouvidos, então isso aqui não dá certeza do que aconteceu ou não, mas é o que eu falo para vocês. Vendo a situação nesse mapa aqui, realmente dá para ver que resta muito pouco aqui de Barmut. De qualquer forma, o importante é que o heroísmo das tropas foi legendário, não tenha dúvida, e principalmente os ucranianos conseguiram o que eles objetivavam ali na região, que era justamente desgastar os russos. E mais do que isso, atrair as reservas russas para aquela região, justamente por conta de aliviar a pressão em outras partes do fronte para permitir a contra-ofensiva. Barmut não é uma cidade estratégica, ela não faz tanta diferença assim, principalmente com os flancos sendo destruídos pelos ucranianos, os ucranianos estão avançando bastante aqui na região dos flancos, e com isso os russos não vão ter muito como continuar avançando aqui em Barmut, ou seja, vai ser uma vitória de pirro para os russos à entrega de Barmut. Tem mais de uma pessoa, aqui o Ilia Ponomarenko, que é um repórter militar que está lá com as tropas, falando que... Segura aí Barmut, a gente vai se encontrar de novo, ou seja, está numa despedida mesmo. A impressão que dá é que, de fato, os ucranianos estão abandonando essas últimas posições em Barmut. Então, vocês podem esperar, provavelmente ao longo do dia de hoje, você deve ter o anúncio da captura de Barmut pelo grupo Wagner. E a questão toda é o que vai acontecer a partir daí, porque... Aqui, olha só como é que está aqui o Firmes. O Firmes é aquele satélite da NASA que mostra a questão de incêndios. E nas últimas 24 horas, justamente essa foi a posição que os russos atacaram, ou seja, justamente o restinho que tinha aqui de posição ucraniana aqui em Barmut foi muito atacado nas últimas 24 horas. E também... E aqui já é, do outro lado, já é a Klichivka, os ucranianos atacando Klichivka aqui. Então, se por um lado os russos estão avançando na cidade de Barmut, nos flancos os ucranianos continuam avançando ali. E isso é o que traz aqui o pessoal do Reporting from Ukraine, justamente que um dos objetivos desse avanço nos flancos aqui em Barmut era convencer os russos de que eles precisavam mandar reforços pra cá. E de fato, eles têm mandado reforços aqui pra Barmut, né? Estão mandando muitas tropas do exército regular russo. O grupo Wagner, ele já está praticamente sem capacidade de combate, já está... A impressão que dá é que justamente vão tomar Barmut pra dizer que conquistaram e vão vazar de lá, vão sair de lá. E o exército russo está mandando as tropas aqui pra região. E justamente isso ajuda os ucranianos de duas formas. Primeiro, como a gente falou, os ucranianos podem atingir essas tropas no meio do caminho. Você movimentar uma quantidade significativa de tropas sempre dá essa oportunidade. E segundo, o fato de botarem as tropas aqui, mesmo que elas cheguem aqui, você está tirando reforços dessa região aqui, que muito provavelmente vai ser o foco da contra-ofensiva ucraniana. Barmut simplesmente não faz diferença. Tropas aqui fazem diferença do ponto de vista estratégico pros ucranianos. E, como diz o Chris O aqui, parece que o grupo Wagner, ele já está retirando as tropas, os membros mais experientes da Ucrânia, e mandando eles pro Sudão. Ou seja, eles estão deixando uma parte das tropas pra morrer lá em Barmut, e provavelmente vão fugir da Ucrânia em seguida. É isso que eu falo pra vocês. A coisa toda dá essa impressão de que o grupo Wagner foi colocado ali pra morrer. Os russos botaram o grupo Wagner justamente pra tritar eles. Por quê? Porque não querem oposição na Rússia. O grupo Wagner, evidentemente, não quer morrer de graça. Então, o que eles combinaram com o Putin foi que tomaria um Barmut. Então, talvez tenha tido, tenha havido mesmo um acordo entre os ucranianos e o grupo Wagner. Não tem nenhuma evidência disso. Eu tô falando da minha cabeça aqui. Mas, toma a cidade, fala que tomou e coisa e tal. E agora esse pessoal sai daqui. Segundo eles estão dizendo, isso pode até incluir uma mudança no nome do grupo para músicos ou orquestra. Ou seja, eles sairiam de vez da Rússia e iriam basear-se na África, onde já são as principais operações do grupo Wagner ali. No Sudão, ele já tem um grande contrato lá com a força de suporte rápido e coisa e tal. Enfim, tem um monte de coisa pra eles fazerem lá em lugares em que eles não precisam morrer completamente pra não causar medo no Putin. O Putin, a impressão que dá é que botou o Wagner ali pra destruir mesmo. Por quê? Porque eles sabem que quando acabar essa guerra, quando a Rússia perder essa guerra, isso não está muito longe, vai haver uma pressão muito grande lá no Putin. O Putin quer que não tenha muita gente armada, independente, com capacidade de tirar ele do poder. Daí o sacrifício do grupo Wagner. E aí o grupo Wagner tá querendo se recusar a se sacrificar dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Se o grupo Wagner, de fato, vai querer sair de lá, vai continuar lutando ali em Barmuth. Vamos entender isso daí, né? O fato é que os canhões russos, os armamentos russos, estão cada vez mais desgastados. A Ucrânia tem recebido equipamento moderno ocidental. Os russos continuam com os mesmos obuses, os mesmos canhões, as mesmas peças de artilharia. E você começa a ter o resultado disso agora. Isso daqui é um obus que simplesmente abriu igual uma flor aqui, né? O caso disso daqui é claramente desgaste excessivo do cano, né? Ou seja, de fato, todo cano dessas peças, eles têm uma capacidade de tempos em tempos. Você tem que trocar esse cano e, aparentemente, a Rússia tá chegando muito perto desse limite, né? Barmuth, aparentemente, é esse último pedaço que eles vão conseguir tomar aqui na Ucrânia. Mas tudo indica que a coisa não vai ser por muito tempo. Muito em breve, os ucranianos já estão avançando aqui nos flancos, vão acabar retomando Barmuth aqui. Vamos aguardar pra ver o que acontece. Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala que as forças russas estão concentrando a maior parte das reservas disponíveis deles na área de Barmuth. E, com isso, conseguiram diminuir a velocidade dos contra-ataques ucranianos nas últimas 24 horas. Isso faz sentido, sim, né? Vocês lembram, a gente vinha falando, né? Ah, não, ontem os ucranianos avançaram tanto. Ontem avançaram tanto. Ontem avançaram não sei o que lá. E, de ontem pra hoje, não tem avanço nenhum aqui nos flancos, né? Mas isso não quer dizer que seja uma situação ruim para os ucranianos. Como eu falei, o fato dos russos terem colocado as reservas aqui significa que eles tiraram essas reservas de outros lugares. Então, isso, na verdade, pode ajudar os ucranianos na estratégia final deles. As forças russas conduziram mais um monte de ataques de drones e mísseis em toda a Ucrânia do dia 18 para o dia 19 e também do dia 19 para o dia 20, né? Como a gente viu, estão fazendo isso todos os dias. E ele continua falando aqui sobre a questão do G7. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, não vou entrar em detalhes aqui, né? Bom, a Margarita Simoniam, que é aquela propagandista russa, vocês conhecem ela? Olha a imagem dela aqui nessa bolinha aqui no coisa. É uma das propagandistas russas que tem naqueles programas de televisão russos lá. Parece que alguém mandou um vibrador para ela de presente, né? E aí ela disse aqui que chegou de Hong Kong, não é um dispositivo explosivo, mas eu não sei o que isso é no final das coisas. Ah, não sabe o que é. Fala para outra isso, mulher. Tu sabe o que é assim. Para com isso, né? Ah, me disseram que é uma espécie de vibrador e não sei o que lá para aventuras sexuais. Para mim, parece mais como um negócio de um estojo para canetas. Porra, para, mulher. Vai dizer que tu não sabe o que é. Para com isso, né? Enfim, deviam ter mandado explosivos. De repente, ela sentiu alguma coisa. E, bom, numa jogada que ninguém esperava, a Geórgia voltou a aceitar voos diretos de Moscou, né? Ontem, posou o primeiro avião no aeroporto de Tbilisi, ali na capital da Geórgia. A Geórgia é esse país que tem aqui ao sul um pouquinho. Como vocês podem ver, ele também queria entrar na União Europeia. Da mesma forma, elegeu presidentes pró-Europa. E daí, a Rússia fez a exata mesma coisa que fez na Ucrânia. Invadiu aqui a região da Abkhazia e na Ossétia do Sul. Então, invadiu essas duas regiões. A mesma história. Ah, não que foi um movimento separatista interno. Nunca teve movimento separatista naquela região. Aos russos que invadiram ali e tomaram a região, né? Então, o país está numa situação complicada. Por quê? Da mesma forma que teve o acordo lá em 2014, 2015, na verdade, com a Ucrânia, que congelou as fronteiras. Aqui também eles fizeram um acordo de cessar fogo, né? Então, parou a briga, mas a briga está aberta ainda, né? E, infelizmente, o último presidente eleito aqui na Geórgia é pró-Rússia. Ninguém entendeu muito bem como é que ele foi eleito, mas ele é pró-Rússia. E daí, o que acontece é que agora ele quis ajudar a Rússia e permitiu voos diretos de Moscou para Tibílice, né? Tinham suspensos esses voos com a invasão da Ucrânia e agora voltou a ter. Ontem pousou o primeiro. Mas a população lá da Geórgia não está satisfeita, não. Fizeram muitos protestos contra esses voos diretos. Foram lá incomodar os passageiros todos. É lógico, todo mundo russo, né? Absurdo isso, o pessoal brigando contra isso daí. E mais, né? Isso gerou uma revolta na população como um todo. Ontem disse que choveu muito lá na Geórgia e mesmo com chuva o pessoal foi para as ruas protestar lá. E isso causou até briga no parlamento. Os deputados pró-Europa e pró-Rússia brigando lá justamente pela questão desses voos entre Moscou e Tibílice, né? Porque é lógico, o que o pessoal teme lá é que isso vai acabar aproximando a Geórgia da Rússia e ninguém quer se aproximar da Rússia nesse momento. É a pior coisa que alguém poderia fazer. Aqui, ó. No final das contas, protestos enormes lá em Tibílice, em frente ao parlamento, justamente querendo acabar com esse negócio de voos para a Rússia e coisa e tal. Ninguém quer se aproximar da Rússia, com exceção do Lula, do idiota, do corrupto, pinguço, de nove dedos, o Lula. Ninguém quer se aproximar da Rússia mais. Bom, e como se não bastasse isso, né? Parece que a notícia aqui é que os tripulantes de empresas aéreas russas estão sendo instados a ocultar avarias identificadas em aviões. Vocês sabem, a Rússia está sobre sanções, então ela não consegue reparar os aviões. Pior do que isso, quando começou essa guerra, ela nacionalizou muitos aviões e aí, evidentemente, as empresas de leasing, que são as verdadeiras donas dos aviões, se recusam a autorizar manutenção nesses aviões e daí a Rússia tem agora uma frota que está cada vez mais precária de aviões, né? Enfim, estão sendo agora, tem que ocultar avarias. O pessoal tem que ser muito corajoso para voar de avião na Rússia nesse momento, né? Bom, ontem Moscou anunciou também que baniu 500 americanos da Rússia, inclusive jornalistas da CNN, o Barack Obama e mais um monte de gente. Aquele negócio, né? Que diferença faz? Quem que vai querer ir na Rússia nessa altura do campeonato? Eu entrei na Ucrânia, meu passaporte tem lá o carimbo da Ucrânia. Eu, se eu quiser entrar na Rússia, eu já vou ter dificuldade. Não faço questão nenhuma, pode ficar com aquele inferno lá para vocês. E, do ponto de vista diplomático, ontem o Zelensky esteve no encontro da Liga Árabe, né? Então, o encontro da Liga Árabe aconteceu lá na Arábia Saudita. Ele encontrou com o pessoal e falou, discursou para as pessoas, teve encontro com todo mundo lá. Muito importante essa diplomacia dele, mesmo não sendo pessoas automaticamente alinhadas à Ucrânia, né? Ele foi lá justamente para mostrar a aproximação com essas pessoas e aproveitar o fato de que o Putin não pode sair da Rússia. O Putin, para quem não se tocou ainda, já é um criminoso de guerra condenado em Haia. Se botar o pé fora da Rússia, está arriscado ser preso, né? Ou sai com a ajuda de algum ditador amiguinho dele em algum lugar do mundo, ou então não consegue nem sair da Rússia. Enfim, o Zelensky foi lá e essa visita dele lá, além de aproximar um pouco mais a Ucrânia da Arábia Saudita, também afasta um pouco da influência russa. Isso é uma coisa extremamente positiva que o Zelensky tem feito. Outra coisa curiosa é que o Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria, que é aliado do Putin, estava nessa reunião também, né? E quando o Zelensky começou a falar, o Bashar al-Assad tirou o equipamento de tradução simultânea. Aí já vem as russetes aqui, esse Jackson Hinckley aqui, é uma russete desgraçada americana lá. Ele falando aqui que não, olha só, o Assad removeu o dispositivo de tradução automática. Assim que o Zelensky começou a falar sobre os crimes de guerra russos e coisa e tal, o cara é based, ou idiota, tomou uma verificação do Twitter aqui. Por quê? Porque o Zelensky falou em inglês. E o Assad é fluente em inglês, ele estudou, parece que ele é oftalmologista, por formação, a profissão original dele, né? E ele estudou oftalmologia na Inglaterra, ele fala inglês fluente, mas ele é casado com uma mulher inglesa. Então, ele não precisa de tradução pra ouvir inglês. Então, né? Olha só, eu não tô dizendo que o Assad gostou do discurso do Zelensky. O Assad é aliado do Putin, então ele provavelmente não gostou do discurso do Zelensky. Mas aí fica essas russetes falando, ai não, ele tirou o negócio de tradução, coisa e tal. Ele não precisa, é tudo em inglês, ele entende inglês. O Zelensky fala inglês, ele entende inglês, pronto, resolvido o problema, né? Muito engraçado isso. E bom, o grande assunto do dia é que começou agora o encontro do G7, né? Principalmente é hoje e amanhã, dia 20 e 21. Na verdade, começou ontem, né? Começou na sexta-feira, 19 de maio. Hoje é que parece que tem a maior parte das reuniões e coisa e tal. Então, tá aqui o grupo do G7. E um anúncio que eles já fizeram é justamente de mais sanções contra a Rússia. Ou melhor, essas sanções que eles estão colocando agora visam justamente dificultar contornos que a Rússia vem fazendo para contornar as sanções, né? Então, a Rússia, é lógico, começa a criar empresas de fachada, começa a fazer triangulação com outros países. E essas sanções agora têm o objetivo de impedir esse tipo de coisa ou de dificultar esse tipo de coisa. Eu já falei pra vocês, você pode dizer assim, ah não, mas a Rússia sempre vai dar um jeito de comprar alguma coisa. É verdade. Dá um jeito, sempre dá um jeito, mas fica cada vez mais caro, fica cada vez mais difícil, o volume que ela consegue comprar é cada vez menor. E a prova disso é que a própria economia da Rússia está se esfarelando, né? Então, a cúpula está sendo realizada na cidade de Hiroshima, lá no Japão. E já tem essa boa notícia das sanções contra a Rússia, né? E aqui o Ilia Lozovski explica por que é muito importante isso daí, porque, por exemplo, o Cazaquistão começou a virar um país terceiro usado pela Rússia. Como o Cazaquistão não está sujeito às sanções, os russos criam uma empresa no Cazaquistão, compram lá no Cazaquistão o que eles precisam, e daí dão um jeito de contrabandear aquilo do Cazaquistão pra Rússia. Não é difícil, vocês podem ver no mapa, o Cazaquistão é uma área enorme aqui de fronteira, olha só, olha a quantidade de fronteira do Cazaquistão com a Rússia, né? O Cazaquistão é esse país enorme aqui, é quase tudo deserto, então é muito fácil atravessar isso daqui. Então, já tem essas medidas pra avisar, diminuir esse tipo de problema, né? Então, eles falam aqui, por exemplo, como é que eles conseguem comprar drones na Rússia? Parece que da China vão para a subsidiária lá na Europa, que vão para uma empresa criada lá no Cazaquistão, e depois isso é mandado pra Rússia de alguma forma, esses drones, né? Então isso é algo que eles estão dando um jeito de impedir com essas novas sanções que eles estão passando por ali, né? E é aquilo que eu falo pra vocês, pode ser que a Rússia ainda consiga contornar alguma sanção, é verdade, mas está cada vez mais difícil pra eles manter a economia funcionando. Esse aqui é o orçamento russo, eu não acredito nesses números aqui, tá? Eu acho que esses números... Se a Rússia botou números tão ruins aqui no orçamento, é porque está muito pior do que isso no final das contas, né? E o fato é que depois que... Repara que em 2022, com a guerra, caiu bastante a receita da Rússia, Mas, como ela ainda estava exportando petróleo e gás pra Europa, ela ainda manteve alguma coisa positiva aqui ao longo do ano passado. Mas o que aconteceu no inverno? A Europa se tornou totalmente independente da Rússia em termos energéticos. E aí, meu amigo, é o que eu falei pra vocês. Ah, a Europa precisava do gás russo? Precisava do gás russo, sim. Mas a Rússia também precisava do dinheiro europeu também pra se manter como um país, né? E a situação lá realmente não tá muito boa. Com esse problema do orçamento aqui, o que vai acontecer? A única saída do Putin vai ser imprimir dinheiro, vai ser causar inflação, vai ser piorar a condição de vida lá na Rússia. Esperem mais pressão contra o Putin nos próximos meses, né? Bom, quem tá lá também é o pinguço de nove dedos, o corrupto, o morro brasileiro, o idiota completo do Lula, que foi lá fazer a gente passar vergonha mais uma vez. Eu espero que o pessoal consiga botar na cabeça desse idiota que tá todo mundo do lado certo. O mundo já percebeu que essa guerra tem um lado correto e um lado errado. A Rússia invadiu um país, o país foi invadido pela Rússia. A Ucrânia tá 100% certa, a Rússia tá 100% errada. Não existe zona cinza nessa guerra. Eu espero que consigam botar isso na cabeça do idiota. Como eu falei ontem, nada me tira da cabeça, eu não tenho evidências pra dizer, pra provar isso, mas nada me tira da cabeça que o idiota do Lula, igual um babaca que é mesmo, que tava achando que ia conseguir Nobel da Paz, trabalhar pela paz e coisa e tal, ele quer se equiparar ao Mandela, que foi preso, depois foi solto, ganhou Nobel da Paz e coisa e tal, só que ele esquece que ele é só um idiota corrupto brasileiro. E é o corrupto da pior espécie, um corrupto socialista, um idiota completo. Enfim, não vai conseguir isso por quê? Porque justamente ele pegou uma guerra que não tem meio termo, não tem meio termo ali. Ali a Ucrânia tá 100% certa, a Rússia tá 100% errada. Sabe quem é que vai ganhar o Nobel da Paz muito em breve? Eu tenho certeza absoluta disso. É esse cara aqui, ó. O Zelensky. O Zelensky certamente vai ganhar o Nobel da Paz muito em breve após o fim dessa guerra. Bom, quem mais tava lá? O Narendra Modi e teve mais uma série de outros países que foram convidados pelo G7. Isso é normal, né? E como eu disse pra vocês, o pessoal já tava fazendo as fotos aqui, mostrando. Engraçado que ninguém tirou foto com o Lula, né? Vão querer aparecer do lado de corrupto? Não vão querer, né? Até o Narendra Modi apareceu aqui num canto aqui. O Lula, o pessoal meio que, né? Vou ficar longe desse cara. O cara é meio tóxico. Agora, você pode ter certeza que vai todo mundo querer tirar foto com o Zelensky, né? O cara chegou já agora há pouco lá em Hiroshima. Foi a delegação inteira esperar ele lá no aeroporto. Chegou ele lá com o tradicional vestimenta de guerra dele. Muito bacana mesmo. Cumprimentou o pessoal. E já tem boas notícias desse encontro do G7, tá? O Biden disse que vai anunciar mais um pacote de ajuda militar pra Ucrânia depois de se encontrar com o Zelensky lá no G7. Seria um pacote de 375 milhões de dólares. Excelente isso. E lembra, além disso, você tem também os 3 bilhões, que era o erro de contabilidade também, que tá pra ser liberado pros ucranianos também por aí, né? Mas o principal que realmente todo mundo tá falando é justamente sobre a questão dos F-16. Os Estados Unidos oficialmente vai anunciar no G7, ainda não falou, mas já falou que vai falar. Então já tá praticamente anunciado, né? Que ele vai apoiar um esforço internacional pra treinar pilotos ucranianos e fornecer F-16 para a Ucrânia, né? Então, junto com os países europeus, já tem países que já se comprometeram, a Bélgica, a Holanda, a Noruega já se comprometeram, porque o F-16 não é um caça de ponta, né? Já estão substituindo pelo F-35. Então, esses países já se comprometeram a mandar o F-16 pra Ucrânia, e agora é uma questão só de cronograma, de treinar, de coisa e tal. De novo, eu acho que esse F-16 não vai ser para essa contra-ofensiva que vai acontecer agora. Isso vai acabar servindo de apoio mais adiante na guerra. Mas, de qualquer forma, é uma excelente notícia você ter esse avião. Em algum momento desse ano, a gente deve ver esses aviões lutando lá na Ucrânia, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer, mas a notícia é excelente desse G7 lá na Rússia. Agora, segundo o Jake Sullivan, os bombardeios F-16 serão providenciados pra Ucrânia com a condição de que eles não sejam usados para ataques na Federação Russa, né? Eu acho isso um absurdo, acho que não deveria ter essa limitação, até porque você atingir um alvo militar na beirada, bem na fronteira da Rússia com a Ucrânia, é perfeitamente válido. A Rússia tá usando aquilo ali pra atacar a Ucrânia, então por que não pode atingir aquilo ali, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tem muito que os ucranianos fazerem ainda no território ocupado pelos russos, então eu acho perfeitamente válido isso daí, acho excelente essa colocação, né? E aqui outra coisa muito engraçada é o pessoal russete já chateadinho, né? Porque com isolamento do Putin, né? Porque repara, G7, um monte de gente importante, chamou um monte de líderes do mundo todo, quem é que não pode ir lá? O Putin não pode. Não pôde nem no encontro da Liga Árabe, porque também seria preso se fosse lá. O Putin tá ficando cada vez mais isolado, né? Aí aqui vem o idiota aqui, o russete americano aqui, dizendo, ai, o Zelensky não botou o pé na Ucrânia desde abril. Primeiro que sim, ele colocou o pé na Ucrânia desde abril, ele estava na Ucrânia antes desse encontro com a Liga Árabe, mas mesmo que não tivesse feito isso, cara, o papel dele é esse, o papel do presidente não é pegar uma arma e ir pra linha de frente. Não é isso o papel do presidente, é justamente fazer esse tipo de ligação, fazer esse tipo de apoio, buscar apoio em outros países, fazer laços diplomáticos pra ajudar o esforço de guerra no país, né? E é porque, aí o cara responde aqui, né? Por que o Zelensky faria viagens internacionais, visitando países amigáveis, fazendo alianças e pegando apoio importante para o país? É simplesmente inexplicável. Líderes verdadeiros ficam ostracizados, se escondem nos seus bunkers e não tem nenhum amigo pra visitar de fato. Ou seja, estão sacaneando o Putin aqui, o que é verdade. E olha que coisa. E isso daqui é um outro alerta pra nós brasileiros aqui. Rússia e Cuba vão continuar a desenvolver relações diplomáticas, isso pra mostrar que a isolação da Rússia não existe. É só um sonho do Ocidente que a Rússia tá isolada. Ela tem muitos amigos, Cuba, Venezuela... Olha só o nível que tá a Rússia. De precisar dizer que Cuba é amiga, que ela não tá isolada porque tem Cuba. É, aquele país miserável que os habitantes de Cuba criam barcos de garrafa pra fugir do país. É esse país que é o país amigo da Rússia. Aí que é o país que a Rússia tá fazendo relações agora, né? E por que isso preocupa a gente brasileiro aqui? Porque adivinha quais são os grandes paradigmas do Lula? Os grandes países que o Lula gosta aqui na América Latina? Cuba, Nicarágua, Venezuela... É exatamente esse buraco que o Lula quer jogar o país aqui, quer jogar o Brasil aqui na América Latina. É esse mesmo buraco dos socialistas quebrados, dos comunistas fracassados, do pessoal que acha que o governo é que é o importante no país, não a sociedade. É nesse mesmo buraco que o Lula quer jogar a gente, né? É realmente muito triste isso daí. Tomara que a gente consiga tirar esse pinguço corrupto o mais rápido possível. E olha só, não é só da Liga Árabe e do G7 que o Putin tá excluído, não. Tá acontecendo também, neste momento, o encontro do C5 da Ásia Central, os países da Ásia Central. Então tá aqui o Xi Jinping, o cara do Cazaquistão, o Uzbequistão, a galera toda ali daqueles países da Ásia Central. E o Putin não pode nem chegar perto, porque se sair da Rússia vai preso, né? Mais um isolado nisso aqui. E não é só isso, não. Ninguém quer contato com o Putin, porque sabe que meramente aparecer numa foto com o Putin nesse momento é uma coisa ruim pro país, né? E aqui, olha só. Hoje cedo, o Zelensky já se encontrou com o Narendra Modi. O Narendra Modi é outro, que também é o Sete, também não tá apoiando a Ucrânia corretamente, não tá fazendo o que deveria fazer. Mas pelo menos, pelo menos, o Narendra Modi tá adotando uma política igual a do Bolsonaro de não falar muita merda. Algumas merdas ele falou, igual o Bolsonaro também falou algumas merdas. Mas tá aí mantendo no mínimo o nível de merda que se fala sobre o assunto. Você pode ter uma opinião diferente do Zelensky sem falar a quantidade de merda, a diarreia de bosta que o Lula fala toda vez que aparece em encontro internacional com essa ideia dele de ganhar o Nobel da Paz, né? Então, já teve a reunião aqui do Narendra Modi com o Zelensky, vai ser uma excelente oportunidade do Zelensky explicar pro Narendra Modi qual é a posição correta a se estar ali, ainda mais com o apoio do resto do G7. Eu torço pra que façam isso com o Lula também. Quem sabe não conseguem botar um pouquinho de razão nos dois últimos neurônios vivos da cabeça do Lula que sobreviveram à pinga e à idade dele lá, né? Quem sabe conseguem colocar alguma razão na cabeça do Lula, né? Quem sabe Narendra Modi também não vai pro lado certo. Torço pra que sim. Mas o importante é isso aqui. Narendra já tá conversando com o Zelensky. O Lula o pessoal deixou pra depois. Ninguém quer aparecer perto daquela coisa corrupta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.